Fala galera, sejam bem-vindos ao canal NETSPLAY Hoje eu trago pra vocês esse novo jogo de caça offline para Android chamado Dinosauri Hunter Challenge Bom galera, é o seguinte, o jogo é offline, tá? É o seguinte galera, eu recomendo vocês estarem desligando o Wi-Fi Porque o jogo, é... aparece alguns anúncios no jogo que são muito chatos, entendeu? Tipo, é cerca de dois anúncios a cada fase, mano Então eu recomendo vocês estarem desligando o Wi-Fi pra ficar mais sursa pra vocês estarem jogando, ok? Eu joguei aqui algumas vezes com o Wi-Fi desligado e não ocorreu nenhum anúncio, mano Então eu recomendo demais aí Eu passei três níveis já, tá? O jogo tem diversas fases aí Eu vou colocar aqui já no level 3 Enfim, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui as armas que o jogo tem, cadê? Aliás, é aqui ó, play, você clica na fase Aí mostra a arma, né mano? Vamos aqui em Next Aqui ó, é a primeira arma que você tá... Que você vai tá começando no jogo é com a pistola Mas tem também esse revólver, mano As armas são muito caras, velho, 25 mil A machine ganha 50 mil A shotgun 100 mil E o rifle é 150 mil, mano Tem só 2.220 Enfim, bora dar um Next e bora lá galera Vou mostrar pra vocês como que é o jogo Mano, quando eu vi as imagens do jogo na Play Store Eu pensava que o jogo era um lixo, tá ligado? Porque tinha a cara de ser aquele jogo que tem muito anúncio E que o jogo é ruim Mas não galera, o jogo é muito da hora Muito bem feito mesmo, tá? Ok, o game começou, a gente caiu do céu E mano, olha o gráfico do game, galera Muito lindo, velho Achei muito bonito o jogo Achei bonito demais, tá? É simples, não tem muito o que configurar não Mas enfim O nosso objetivo aqui é tá caçando dinossauros No mapa, ali em cima Vai ter duas, três bolinhas, aliás Mostrando onde é que o dinossauro tá E mano, é fácil no início Mas vai ficando cada vez mais difícil, saca? Ó, já tem um aqui já, ó Não me viu ainda, mano Vamos ver se eu matou ele aqui Vamos lá Eita Morreu, beleza Já foi Recarrega sozinho E bora lá então, galera Vamos correndo O jogo pesa 111 megas E o jogo é muito bom, né? Achei o jogo top demais Caraca, mano Que as pedras parecem dinossauros Mano, olha isso, mano O vento Muito bonito o jogo Bem realista, né? Ok, bora lá então Mano, eu comprei um fone, velho É... Eu tava querendo comprar um fone já há um tempinho, né? Faz um mês, mais ou menos Finalmente eu comprei, né? Então o modo do vídeo vai tá mais chossegado agora, velho Mais um ali Morre, 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 mano Vá, falou, filhote E mano, uma coisa que eu gostei é que O jogo não parece ter estamina É que você cansa Se cansar, demora, mano Tem jogo que é muito rápido, né? O personagem não é o que tá correndo de 10 segundos, mano Parece que é fumante, enfim Bora lá então É... Galera, bora lá, tá? Se a thumbnail do vídeo parecer com a do Eric Mano, é... Não fica dizendo que eu copiei ele Porque basicamente Eu mesmo É... Enviei uma imagem É... De um print que eu tirei do jogo Pra ele E ele fez a thumb, tá? Não tem treta Eu converso com ele bastante Ele nem liga, mano Em relação a isso Então por que alguém ligaria, tá ligado? Às vezes as pessoas falam que eu tô copiando e tal Mano, como é que eu vou subir aqui, velho? Mas enfim, galera Não é treta com ninguém Não é indireta É... Mas enfim, né, velho? Não precisa ficar falando que eu copio tal pessoa E pá Mas enfim Bora tá subindo aqui Nossa, quase que eu não subo, velho Parece que agora eu vou conseguir, ok? Tem só um dinossauro aqui pra tá matando Tá lá na frente ele, ó Ó ele aqui, mano Nem me viu Mano, esses dinossauros daqui São ledos pra caramba, velho E pá Vamos morrer, né, filhote? Eita Opa Beleza, morreu É, bora pra mais uma missãozinha Tá vendo que sem... Com Wi-Fi desligado O jogo Não aparece anúncio no game, entendeu? Então é recomendo demais Nossa, 4.220 Mano, qual o total de levels desse jogo? Deixa eu ver se eu vejo aqui, galera É muita missão Ah, são 30, mano Mas eu tô com 4.200, velho Eu tô no level 4 E só tenho 4.000 Mano, uma arma é... A arma é mais de 50.000, velho Parece Caraca, mano Olha isso É 25.000, mano O revólver Ah, tá A Mesh Nengang é 50.000 Mas eu acho que dá tempo, né? A gente vai ganhando dinheiro aí e tal Achei o jogo muito foda, galera Quando eu vi, assim, a gameplay dele Eu achei o gráfico bem bonito, né? Bem bonito mesmo Não sei por que a gente cai, né? Isso aqui deve ser bug Enfim, tem 3 dinossauros aí pra gente estar matando Bora lá, então Jogo top pra caramba, né? Curti demais Achei o gráfico bem realista Eita, tem um aqui perto Nossa, corre Tem um pertinho, mano Nossa senhora, me matou, velho Nossa, eu nem vi Olha isso Caraca É uma nova espécie de dinossauro, galera Esse aqui eu não vi, velho É esse aqui da imagem, parece Bora dar um next aqui, então É esse aqui da imagem, mano Acho que eu vou tirar o anossauro Rex Nossa, velho Que eu vacilei, mano Ok, né? Vamos lá Vou deixar ele correndo, né? Já que aparentemente ele não alcança Vamos lá, então, velho Ah, mano Tem um simbolozinho do dinossauro, ó Tem um grandão, né? Aquele mais Mais paia E tem esse aqui que parece ser bem mais inteligente Olha ele Nossa, me matou, velho Nossa, eu não vejo ele, galera Que vacilo, mano Eu não vejo ele, velho Ele é bem pequeno, né? Então vamos de novo, mano Eu quero matar ele, velho Vamos deixar de vacilo aqui Tá, agora vamos com esperteza Vamos com esperteza Eu vou andando aqui de boas Vou andando de boas, né? Porque ele se aproxima, mano Nossa, velho Então vamos ter cuidado aí pra não morrer Olha ele Ele já tá pra cá, ó Mano, que eu não vejo ele, cara Ele é rápido demais, mano Ó, tá vindo pra cá Tá pertinho Mas eu não tô vendo ele em si, tá ligado? Ó Caraca, velho Tá bem pertinho de mim Eu não sei onde Nossa, mano Agora pra matar vai ser treta, hein? Vai ser difícil Não sei onde é que ele tá Opa, mano Vou é correr Vou é correr, velho Matando os outros por enquanto, né? Não tô conseguindo matar ele mesmo Nossa, é muita floresta na... Ó, matou Me matou Caraca, ele é muito difícil de matar, galera Nossa, mano Não sei se vocês terão essa dificuldade Mas eu achei bem difícil matar esse dinossauro Ah, mano Vale 3 mil a missão, velho Cara, que dificuldade que eu tô tendo pra matá-lo Puxa, mano Eu não vejo ele, velho Ele é muito pequeno, cara Ele é muito pequeno, velho Bem pequeno mesmo Não tem como me agachar, né? Se tivesse, acho que ele não me ouviria, hein? Eu não vou nem correndo, velho Pra não fazer zoada Vou ficar olhando mais atento agora pro chão Pra ver se eu acho ele, velho Olha ele lá Agora eu vi, mano Toma tiro, velho Caraca, olha ele correndo Nossa, não Agora eu mato ele Agora eu mato Corre Corre muito Nossa, velho Dei uns tiros nele, mas ele pode me matar, né? Ele é rápido demais, mano Cadê ele? Cadê? Olha ele lá Vindo pra cá, ó Vai, vai, atira nele Nossa, tem que acertar, velho Eu tô errando os tiros, cara Nossa, corre Corre, 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 mano Ah, não Nossa Nossa, mano Morri cinco vezes já Que humilhação que eu tô tendo aqui pra esse dinossauro, sinceramente, cara Ah, foi porque eu não acertei a bala, né? Não tem mira no jogo Vou fazer o seguinte Eu vou matar os grandes e vou deixar ele por último Assim fica bem mais fácil, né, velho? Ok Oxi Como é que o cara já começa morrendo? Isso aqui é bug do jogo, velho O cara, ele tava na minha frente Nossa senhora, velho Eu nem vou cortar esse vídeo Eu vou deixar assim mesmo, né? É... ok Vamos lá, vamos matar o... É um grande só que tem agora, mano Mas vamos matar ele que é mais fácil Se eu morrer de novo Eu vou finalizar o vídeo, galera Sinceramente Eu vou ficar... Me estressando não, mano Jogo top Mas é difícil de matar o... Esse aqui, esse dinossauro Porque ele é muito rápido, galera Muito mesmo, mano Eu vou tentar fazer o esquema Vou devagarzinho Pra ver se eu vejo ele, ó Ele já tá aqui Isso aqui é muito fácil de matar, velho O outro lá é muito rápido, mano Ó, muito fácil Nossa, esse aqui é outra espécie Parece já, mano Aquele dinossauro lá Que é vegano, né? Que ele come e mata e tal E por que ele tá querendo me matar Se ele come e mata? Ok, matei um Nossa, atravessei ele, velho Agora vamos procurar o outro, né? Tem dois, mano Nossa, velho Eu confundo a opção de pular, velho Que é se agachar Alguma coisa assim, né? Ok Mano, vou atirar pra ver se eu recarrego a bala Pra ficar com bala Beleza Tá Última tentativa, tá, pessoal? Tô procurando ele Ok A árvore fica na minha frente, mano Opa, é ele aqui, ó Tá pegando agora o tiro nele Morre Morre, fi Morre, morre Vai morrer Caraca, que eu não vou matar ele Sério mesmo? Morreu? Morreu Nossa, que honra Consegui matá-lo Falta só um Vamos atirar pra recarregar a bala Porque é bala pra caramba o negócio aqui Nem fala quanta bala aqui é, né? Mas eu acho que é infinita Nossa, isso aqui tá lá em cima, mano Mas como é que eu vou subir lá em cima? Tem que montar uma estratégia aqui Nossa, que jogo topado de da hora, galera Na moral, eu gostei demais do game Bagulho de sobrevivência Eu sou fã, né, mano? Ele é mundo aberto Mas tipo, você não faz nada Você tem que caçar ele lá Entendeu? É um mundo aberto assim que Ah, vou pra lá construir uma casa Não, não dá, entendeu? É um mundo aberto que você tem que matar o dinossauro É o objetivo Vai que eu vou matar ele Não tem como eu morrer agora Vai, mata Mata Isso Nossa, consegui Caramba, mano Que eu demorei demais Morri cinco vezes Mas consegui, galera Não dei um corte no vídeo, né? Tive honra, pelo menos, velho Tô com 7.700 agora Mano do céu Deixa eu só ver como é que vai ser Essa missãozinha aqui Eu acho que já tá bom Eu acho que já tá bom, né? 11 minutos e pouco de vídeo Já tá meio extenso Ok, né? Nossa, agora tem quatro dinossauros E parece que tem uma espécie nova Ó, uma espécie nova Aquele dinossauro gigantão lá Deixa eu só ver como é que ele é, mano Tenho certeza que eu vou morrer de primeiro aqui Bom, galera É isso aí Eu vou tá finalizando o vídeo por aqui Deu pra vocês verem como que é o jogo Um ótimo jogo de sobrevivência Para Android, mano Ótimos gráficos Offline Recomendo demais Vocês estarem baixando aí No celular de vocês, tá? Bom, galera Então é isso Deixa o feedback Fala aí a opinião de vocês Em relação ao jogo Vou deixar deixando por aqui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau